Como usar a tração 4WD? A tração Multi Select 4WD possui três modos. 2WD, tração em 4x2 dianteira, uso em piso seco, mais econômico. 4WD, tração 4x2 ou 4x4, dependendo da situação, uso em piso molhado, mais seguro. 4WD Lock, tração 4x4 integral, uso em off-road. Importante, no modo 4WD, o sistema de tração é quem define entre 4x2 ou 4x4, conforme necessidade e condições da via, sem necessidade de intervenção do motorista. Com o carro ligado, aperte o botão 4WD para trocar a tração. O carro pode estar em movimento. Importante, nunca ligue a tração com as rodas patinando. O carro pode perder a direção. O modo de tração padrão é o 2WD. Uso em piso seco. Pressione uma vez para acionar o modo 4WD. Uso em piso molhado. Pressione uma segunda vez para acionar o modo 4WD Lock. Uso em off-road. Pressione uma terceira vez para retornar ao modo 2WD. Acompanhe a mudança da tração pelo display.